Leve, chute, passa, cheirada Que Deus não me deu Traga o sol e o lugar do sol Na noite o sol nasci, onde a pica estancada Tão de madeira, na segunda casa Fazer sempre esse sinal improvisado Pensei um moleque no sol da minha casa Que acreditou no que era a versão Matou ao invés do seu segredo Percebeu o gênio do espírito Que realiza seu desejo Acesse o canal do período som O YouTube é o gênio da esquerda da patela Liga o mundo aí que mete Com o poche e a parede De dentro do barra com o serbado da janela Que a vida é mais clara, nem sempre é a mais velha O combate prosperidade É que o cone só roda nos de verdade Quem não tava lá com nós no breu Seu barri sofreu Nem vi o dia que a favela venceu O dia que a favela venceu O dia que a favela venceu Só que quando a favela venceu Sempre imaginou Mas o bonde se absorve de verdade É quando as lágrimas dos olhos se torna vacina Se a vida é que o molhado está com o seu passado Mas já passaram as dores Ficaram aceitatrizes A firma ver as cores Amores são milhares Entendo se não perde Importante o que tem o povo Não perca sua fé O que te faz um perdido Prosperar é uma palavra que cê já ouviu Mas bota firma eu quero mesmo Se não tem sentido Eu desacreditava que o sistema destruiu Ficar de exemplo como pavela que conseguiu Leve o chute no passagem O que Deus não me dê Traga o sol e o bom lugar Pra comer no lugar O dia que a favela venceu O dia que a favela venceu Siga o peso Potência E a qualidade da inflexão